A TVZoom hoje apresenta mais um programa que visa a passar aos telespectadores toda a ação que o Rotary Club executa em cada localidade ou até no mundo inteiro. E isso nós o fazemos através do Rotary em ação. E o que é Rotary? Devemos repetir sempre o que é Rotary, a fim de que saibamos e fixemos em nossa mente o que é o Rotary. O Rotary é um clube de serviços de âmbito internacional que visa proteger, que visa colaborar, que visa trazer recursos amelialhados de todo o mundo, trazer recursos para as comunidades carentes e para as pessoas que mais precisam. Os Rotarianos de todo o mundo colaboram para um fundo especial de Rotary e, através desse fundo, os projetos de todos os clubes do mundo inteiro são executados. Nós podemos dizer o que é Rotary com 40 palavras. Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais unidos no mundo inteiro, que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. E no mundo, contamos com 35.062 clubes e um total de 1.235.900 rotarianos, sendo 247.482 mulheres, cerca de 20%. Esses clubes estão distribuídos em 220 países do mundo inteiro. No Brasil, nós temos 2.397 clubes, sendo 55.874 rotarianos, 12.930 mulheres, cerca de 20% de novo. Em Nova Friburgo, contamos com 5 clubes, um total de pouco mais de 162 rotarianos, com mais de 20 mulheres ou até um pouquinho mais. Os clubes são agrupados em distritos. No mundo inteiro, nós temos mais de 500 distritos e, no Brasil, 38 distritos. Cada distrito se refere a um grupo de 40, 50, 60 clubes. Existem outros tipos de agremiações nesse complexo do Rotary Internacional. São os chamados Rotaracts, Interacts, que se dirigem mais a jovens, preparando-os para serem rotarianos um dia, sem falar na Casa da Amizade das Senhoras de Rotarianos, que em cada cidade fazem trabalhos em benefícios das instituições de benemerência. Existem no Rotary seis prioridades. O Rotary dirige sua ação para esses seis tópicos, focados nesses seis tipos de trabalhos. Paz, prevenção e resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização e o sexto foco, desenvolvimento econômico e comunitário. Quero ressaltar os lemas de Rotary. O principal lema de Rotary é dar de si antes de pensar em si. E outro lema é mais se beneficia quem melhor serve. Esse primeiro lema, dar de si antes de pensar em si, enquadra todo o tipo de trabalho e o espírito que anima todo rotariano no mundo com esse trabalho, visando a caridade e o auxílio. Um milhão e duzentos e cinquenta e tantos mil associados no mundo inteiro, com 35 mil clubes, e todo esse complexo de atividade rotariana exige uma estrutura administrativa. Há, na sede principal do Rotary Internacional, que fica na cidade de Evenstone, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, um prédio com 18 andares, onde se situa toda a cúpula administrativa do Rotary Internacional, com uma média de seiscentos funcionários. O pagamento dessa estrutura está coberto pelo aluguel dos andares que não são utilizados pelo Rotary. São num prédio de dezoito andares próprio, mas a maior parte dos andares é alugada para escritórios e outras empresas, o que paga toda a despesa administrativa. E em cada país nós temos um escritório local que dá apoio aos rotarianos do país, inclusive aos governadores de cada distrito. O principal projeto, o principal projeto de Rotary até hoje é o do combate à paralisia infantil, a paleomilite. Há já 30 anos, desde 1985, que foi lançado esse projeto, e estamos no ponto de erradicar de vez a paralisia infantil da face da Terra. Apenas três países ainda não receberam o certificado de erradicação da doença. Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Todos os outros continentes já receberam o certificado de isenção total dessa doença. Rotary já está estudando o que fazer depois que a poliomilite for vencida. Eu estou falando em clubes, porque o clube é a célula mater do Rotary. Cada clube é independente, cada clube tem o seu CNPJ, seu estatuto, seu regimento, elege a sua diretoria a cada ano, porque um sábio procedimento de Rotary é que os líderes, os administradores, tenham um mandato apenas de um ano. Todos voluntários e gratuitos. Ninguém recebe nada, todo mundo se dedica dentro do lema, dar de si sem pensar em si. Hoje nós estamos trazendo mais um clube aqui de Nova Friburgo. É o Rotary Clube Nova Friburgo Olaria e que vamos conversar com eles. Mas isso nós vamos fazer após o intervalo. Não saiam. É muito interessante o que eles têm a dizer. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Aqui voltamos agora com os nossos convidados. Eu vou deixar que eles mesmos façam a sua apresentação dentro da liturgia, dentro das normas de Rotary. Vocês vão ver como é que um rotariano se apresenta nas reuniões. Fabrício, nosso presidente do Rotary Clube, suspiro para a sua apresentação. Fabrício Marques Stutz, classificação Comércio de Calçados, sócio fundador e atual presidente do Rotary Clube Nova Friburgo Olaria. É um prazer, governador, estar aqui falando um pouquinho da história do nosso clube, do nosso trabalho. E trago também um abraço e os parabéns dos demais companheiros do nosso clube. E Bruno? Bruno tem tradição já no clube, clube de dois anos, mas Bruno foi um dos fundadores. Sou Bruno Freitas de Souza, sócio fundador do Rotary Clube Nova Friburgo Olaria, presidente no período 2014-2015, atual vice-presidente e a minha classificação é odontologia. E agradeço também a oportunidade de estar presente no programa Rotary em Ação, divulgando a imagem de Rotary Clube. Presidente, quantos associados tem o seu clube hoje? Olha, governador, eu vou pedir permissão para passar essa resposta ao nosso vice-presidente, ex-presidente Bruno, que vai dar mais informações a respeito, por ter participado do processo e por estar diretamente ligado ao desenvolvimento do quadro também. E aí, Bruno? Somos, no Rotary Clube Nova Friburgo Olaria, 18 sócios, associados representativos, mais dois associados honorários, hoje, atualmente. Tem mulheres no clube? Tem duas mulheres, fazem parte também muito atuantes. Isso. Elas, normalmente, são as mais atuantes, não é? São. Inclusive, quando são esposas, elas fazem o marido trabalhar, é ou não é? Exatamente. Isso aí. Tem perspectiva de algum ingresso novo, Fabrício? Sempre tem, não é? Olha, na verdade, na nossa primeira reunião, agora no início de julho, a gente já teve o ingresso de dois novos companheiros, e a gente já vem trabalhando para o desenvolvimento desse número. Agora, em agosto, que é o mês do desenvolvimento do quadro associativo, já está prevista também duas novas inclusões no final do mês. parabéns, parabéns. Uma das normas internacionais de Rotary é que o clube tenha, no mínimo, 20 associados. Porque, no clube, vocês sabem muito bem, nos Rotary Clubes, a base de todo o trabalho é o companheirismo, fazer companheiros para que o trabalho seja mais bem realizado. Não é isso? É o que acontece, então, por isso que o Rotary diz que tem que ser uns 20 associados. Tem ideia de quantas profissões estão representadas no seu grupo? Tem, Bruno? É bem diversificado. Eu acredito que são as 18 profissões que são representadas. Todas representadas. Isso, diversificadas, que é também o que sugere o Rotary. As normas de Rotary Internacional. Porque os clubes têm essa diversidade de profissões a fim de que tenham uma noção melhor das necessidades da comunidade local, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Quais os dias de reunião, presidente? Olha, a gente tem feito as nossas reuniões ordinárias sempre às quartas-feiras, às 19h30. Por vezes, também temos reuniões de diretoria que fazemos às segundas-feiras, reuniões de projetos também, que geralmente são às segundas-feiras à noite. Pode me citar para os nossos telespectadores os projetos constantes. No momento, vocês têm... Sim, governador. No momento, nós estamos em processo final de elaboração de um projeto de educação ambiental chamado Se Educar Muda. É um projeto que visa levar até as escolas municipais, a princípio de nossa região de atuação, que é a Olaria Cônigo e Cascatinha, uma noção sobre o meio ambiente, sobre a preservação e da importância do uso consciente dos recursos da natureza. Esse projeto, como eu falei, está em fase final de elaboração e vai ser lançado agora em agosto, na ocasião da visita do nosso governador. Como vocês estão vendo, seus telespectadores, cada clube no mundo todo realiza projetos humanitários, com a aplicação dos recursos próprios e com a aplicação dos recursos do Fundo Internacional. Vamos para uma pausa. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo. Na palma da sua mão. Se você gostou do programa, poderá revê-lo em outros dias e indicá-los a parentes e amigos. O programa irá ao ar todo sábado, às 21 horas, e será repetido no domingo, às 9 horas, na quinta-feira, às 6 e 10 horas, e nas sextas-feiras, às 15 e 30, a fim de facilitar o acesso em face da diversidade de horários de cada um. Se na sua região você não consegue o sinal da TV Zoom, você poderá baixar o aplicativo através do Play Store Android ou do Apple Store iPhone, como está sendo explicado nos intervalos. Podem acessar também o site oficial de Rotary Internacional, www.rotary.org. Se você estiver disponível para esse serviço humanitário, aos necessitados de seu local e até aos do mundo todo, faça contato com o rotariano. Observe se estaremos, se alguém porta na lapela um bóton da roda dentada. Converse com ele. Estaremos mostrando a vocês, aqui, toda semana, o Rotary em Ação. Em Nova Friburgo e no mundo todo. Junte-se a nós e seja feliz em dar de si sem pensar em si. Até o próximo programa. Obrigado por sua presença.